Sob a presidência do conselheiro Valcerno Bras, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 31 processos na sessão remota de quarta-feira, oito de novembro. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, o conselheiro substituto Flávio Luna em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta número 168. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo site do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.